Bem-vindo ao canal do Colecionador para Aquisições do Natal de 2022. Começando por aquisições de banca. Decidi até colocar no título porque o pessoal sempre pergunta Ale, você ainda compra em banca? Sim, eu compro em banca. Então tudo que eu vou mostrar agora será aquisições de banca e no final eu mostro o que eu comprei na Amazon. Bom, começando por Júlia, Aventuras de uma Criminóloga XIII, o manuscrito. Esse daqui deve ser o número 212 ou 213. Do original italiano. Temos também blitz 5. 1 piece 6. Saiu da São Francisco, né, que só dava problema. Vamos ver aonde que foi impresso esse. Essa publicação foi impressa na plena print. Também é uma gráfica diferente, tá? Estão mandando para várias gráficas. Porque a São Francisco só deu problema, né, e não deu conta. Agora vamos começar pela segunda melhor editora de heróis, claro, Wolverine nº 1. Lançou separado só para poder baratear a revista mensal dos X-Men. Senão ia ficar muito grossa e muito cara. Com o aumento dos preços foi necessário. Ô, Omega Red! X-Men 53. Esse daqui traz X-Men 7 e 8 e Cavaleiros do X-1 e 2. E a saga do Demolidor 9, o último volume aqui da Inocente. E a saga do Demolidor 9, o último volume aqui da Inocente. Começando agora pela melhor editora de heróis de todos os tempos, de C-Comics, com a saga do Superman 20. Batman do Mês. Que é o 20, né? Saga Guerra das Sombras 2 e 4. Mulher Gato nº 7. Última edição. Covid quebrou o mercado, né? Muitos dos quadrinhos terminaram. Batman Mulher Gato 3, também última edição. 3 de 3. Bem elogiada essa série. Os melhores do mundo, 1. Vamos ver se vai prestar. Não tenho certeza ainda se eu vou continuar. 2 de 3. Super choque, 1 de 4. Fundamental para quem é fã do desenho animado. Vamos ver se agora vai. Liga da Liga da Liga da Liga da Justiça encarnada. Prelúdio da morte da Liga da Justiça. A morte da Liga da Justiça é tão fininho que devia ter sido lançado aqui, junto com essa. Se é prelúdio. E por fim, última compra de banca, a morte da Liga da Justiça. Tem um relevo na capa. Acho que a câmera não pega, agora pegou um pouquinho. Todo um relevo bem curtinho, nem vou folhear muito. Ah, aqui, ó. Ah, não é nem relevo, é um corte. Que legal. E agora compras da Amazon. A empresa sediada na Amazônia brasileira. A maior empresa brasileira de todos os tempos. Ou será que não? Quem sabe numa terra alternativa, né? Tax, número 1. Marketing zero, não significa nada, né? Esse número 1 é aquele que tem menos significado da história das bancas brasileiras. E também o número antigo, 636. Especial Tax Wheeler, Tax Encontra Zagor. Adoneli nunca quis fazer esse encontro, só que agora se rendeu ao pedido dos fãs. Nunca fez muito sentido. São universos meio diferentes, meio separados. Zagor na floresta de Darkwood, que é bem ficcional. Tax, obviamente, também é ficcional, só que se utiliza de cidades reais. E ele vive ao redor de eventos reais, como a Guerra da Secessão. E direto das páginas de fábulas, João das Fábulas, livro 2. Acho que é só mais um, né? Tive que comprar, porque a primeira série não foi publicada completa no Brasil. Foi encerrada, faltando a última parte. Acredito que o volume 3 aí, que será o inédito. Mas é muito boa. O começo, principalmente, é tão bom quanto a série principal. Depois dá uma desandada, mas... Começa muito bem. Isso daí, galera. Essas são as aquisições... A Amazon, que na Terra 2, é a maior empresa sediada na Amazônia. A maior empresa brasileira de todos os tempos. Até o próximo vídeo, galera. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.